Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago ao canal as primeiras impressões e a montagem desta impressora que vocês estão a ver atrás de mim, a Blox Zero. E é uma impressora de uma empresa portuguesa, portanto é sempre bom poder trazer os produtos de empresas portuguesas para também mostrarmos o que há em Portugal. Em relação a esta impressora, para mim é uma impressora que pode ser interessante para quem está a iniciar no mundo e quer ter alguma montagem, não quer ter tudo montado e quer aprender com o processo e não tem muito espaço para dedicar a uma impressora 3D, porque as impressoras 3D, por norma, digamos, uma impressora 3D maior, costuma ocupar bastante espaço e esta não ocupa mais do que 20, 30 centímetros numa mesa, é uma impressora mesmo pequena. É claro que com isso também significa que em termos de impressão, estamos a falar de uma área de impressão de cerca de 12x12x14, ou seja, dá sempre para peças mais pequenas. Mas para quem está a iniciar e para quem está a começar a experimentar e não quer fazer já aqui peças muito grandes, pode ser um método de entrada e comece a experimentar e não tem assim muito trabalho. Pelo menos eu para já ainda não tive muito trabalho, já fiz já alguma calibração, já fiz algumas impressões, as mais básicas e agora, claro, vou começar a explorar. O meu objetivo é mesmo mostrar-vos a dificuldade ou não da montagem e falar já algumas coisas a terem em conta e depois imprimir mais coisas e mais para frente dar-vos uma análise mais aprofundada. No entanto, em relação a esta impressora, o que é que vocês devem ter em conta? Ela vem desmontada, mas como não é muito grande, também não é um processo muito complicado de montar. Vocês podem ir ao site e fazer um download do manual de montagem e eu, no meu caso, demorei cerca de 6 horas a montar. Se calhar, se já montasse uma segunda já demorava menos tempo, porque depois já me apercebi de algum jeito que fui fazendo. Isto porque o manual diz tudo direito, mas uma pessoa só vai lendo na diagonal e vai montando as coisas e às vezes não faz da melhor forma. Portanto, vamos fazer agora aqui um time-lapse para vocês verem como é que foi a montagem e, assim, posso surgir falando de como é que foi a montagem. Em relação à montagem, seguindo o manual, vocês conseguem montar tudo em condições. Algumas considerações a terem em conta é que, em relação às peças de acrílico que fazem a caixa da impressora 3D, vocês têm que ter a certeza que estão a meter as peças no sítio certo, ou seja, os lados não são iguais, a parte de cima e a parte de baixo também não é igual e vocês devem montar isso mesmo logo, tendo em conta que estão a pegar nas peças corretas. Eu, no meu caso, troquei as peças laterais e só depois, no fim, quando estava a fechar tudo, é que reparei que na parte de baixo não tinha os buracos nos sítios certos e tive que desmontar essa parte e voltar a montar. Foi o único problema que me deu mais trabalho, porque depois tive que desapertar os parafusos todos para voltar a meter tudo no sítio. Em relação às outras coisas, o que é que vocês devem ter em conta é que a montagem não tem mesmo nenhuma dificuldade maior. Foi simples, é só mesmo terem tempo e, comparativamente com outras impressoras, eu já cheguei a montar uma impressora 3D no início do canal e era uma impressora 3D que era totalmente também para montar e demorei o dobro do tempo desta, também não tinha muita experiência, mas neste caso eu acho que 6, se calhar 8 horas, se não tiverem mesmo nenhuma experiência a montar, passam algumas horas por dia a montar ao fim do dia e numa semana já a têm montada. Depois, ainda não fiz muitas calibrações, montei tudo e já fiz algumas impressões e as impressões correram bem, também não me deram nenhuma chatice para já. O que é que vocês também devem ter em conta é que a base não é aquecida, isso significa que depois vocês têm que usar técnicas diferentes para agarrar melhor as peças à base. Podem utilizar laca ou então podem utilizar o sistema de raft para terem a garantia que a peça agarra melhor. Eu, para já, só imprimi as primeiras duas peças que eles trazem no cartão para fazer exemplo. Por exemplo, imprimi uma mini impressora para fazer de porta-chaves e um porta-chaves da Z-Blocks que, para já, eu como ainda não fiz nenhuma calibração de especial, até saíram bem. No entanto, já sei que para agarrar as peças vou ter que ter este cuidado de usar a laca ou de ver outras técnicas que já fiz noutras impressoras 3D que também não tinham a cama aquecida. Claro que a cama aquecida é sempre uma mais-valia, mas neste tipo de impressora se calhar já também daria outro custo. Agora, o que eu vos tenho a dizer é que, para já, em termos de qualidade de construção, em termos de utilização, é bastante simples. Nós depois só temos aqui um botão para navegarmos no menu que aparece aqui. Temos que navegar, carregamos no botão para selecionar e conseguimos fazer os ajustes todos. Se seguirmos o manual todo à letra, a montagem vai ficar bem à primeira e depois só temos que fazer os ajustes da cama, de termos a garantia que o extruder está alinhado com a cama em termos de distância, nos pontos que fazemos o alinhamento, mas isso já são coisas para depois vocês terem em conta mais para a frente. Em relação à impressora, para já, não tenho assim nenhuma razão de queixa. Ela é pequena, é compacta e é sempre vantajoso isso porque não nos vai ocupar muito espaço, especialmente para quem não tem muito espaço para dedicar à impressão 3D, mas quer ter uma impressora, se calhar pode ser um bom começo. Em relação à impressora 3D, o que eu posso ajudar é que existe um cupom que vocês podem utilizar para terem 15% de desconto a comprar esta impressora, depois a impressora é enviada de Portugal, portanto não vão ter nenhum problema com a alfândega, não vão ter nenhum problema com o suporte. Se tiverem algum problema de suporte também podem falar com a empresa e como é portuguesa vai ajudar suporte em português. Portanto, nessa questão é sempre melhor, é claro que não se podem esquecer que sendo uma empresa portuguesa, os impostos têm que ser pagos e não é bem a mesma coisa como mandar vir uma impressora 3D da China, mas isso depois cada um é que sabe o peso que lhe interessa e o suporte que quer ter. Em relação a esta, para já, não tenho nenhuma razão de queixa. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem ver alguns pontos mais detalhados, eu posso trazer mais conteúdo ao canal. O meu objetivo é agora começar a imprimir algumas peças mais complexas, menos complexas, ver diferentes formas também de regular para o filamento aderir bem à base. Portanto, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem ver algum detalhe em relação a esta impressora, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o canal receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.